Um portal foi aberto? Mas que história é essa? Você já deve ter ouvido falar do acelerador de partículas, o CERN ou LHC. Esse acelerador de partículas é muito controverso. Existem inúmeras, infinitas teorias ao redor deste assunto e existe a versão oficial contada ao público. Eles dizem que estão investigando por lá partículas, inclusive até mesmo quando, me lembro, descobriram a partícula de Deus, o Boston de Higgs, e eles estariam investigando também essa partícula. Então eles aceleram lá essas partículas e tem todo um estudo científico. Mas essa é a história que é contada para o público, para o público ficar tranquilo também. Olha, é isso aqui que nós estamos fazendo. Mas será que é apenas isso ou existem coisas ocultas que estão sendo investigadas? A matéria que eu vou trazer aqui para vocês, eu até coloquei alguma coisa no meu canal secundário, mas eu decidi trazer aqui no Questiones devido à importância e como isso ganhou a massa. Isso me deixa feliz, porque as pessoas estão atrás da informação e estão falando Opa, nem tudo é teoria, nem tudo é loucura. Vamos entender? Dê um like, fique até o final, se inscreve no canal e ative as notificações para você não perder os próximos vídeos, combinado? Olha só isso, gente. Esta cientista suíça, que é uma mulher, a tradução está um pouquinho ali diferente, afirma que um portal foi aberto sob o CERN. O CERN, deixa eu diminuir aqui, é o acelerador de partículas, gente. Então, essa é a nomenclatura dada também para ele. De onde os seres entram e saem. Mas quem é esta mulher? Tem aqui até vídeos dela, que é uma doutora, a Stuckenberger, acho que é assim a pronúncia do nome dela. Ela fez toda uma entrevista, trouxe ali o seu ponto de vista também, mas ela trouxe algo muito importante, ela trouxe informações que, segundo ela, foram compartilhadas por cientistas que trabalharam e trabalham no acelerador de partículas. Para quem não lembra, se você digitar acelerador de partículas aí no Google, você vai encontrar, por exemplo, essas imagens, você vai ver essa daqui que é muito icônica. Este é o acelerador de partículas. São muitos e muitos quilômetros que ele tem lá na Suíça. E não existe apenas na Suíça, tem em outras partes do mundo, mas este é o principal, ok? Mas o que ela está dizendo? Ela é uma cientista suíça que afirma que o CERN está trabalhando em um programa nuclear secreto e que abaixo existe um portal onde seres saem e entram, entram e saem. Que seres são esses, gente? Você vai ficar de boca aberta. Físicos que trabalham lá disseram a ela que existem 17 dimensões diferentes da realidade ou mais. Bom, eu até recentemente vi uma matéria falando sobre a possibilidade da quarta dimensão. Nós vivemos na terceira dimensão, assim como nós vemos as coisas, o famoso 3D. E que nós não poderíamos ver se existissem seres da quarta dimensão devido à nossa limitação, mas eles conseguem nos ver. Esses cientistas dizem que existem 17. Ou seja, olha as investigações que estão sendo feitas lá dentro e que o público não tem acesso a todas essas informações. Bom, ela é uma cientista especialista em saúde internacional. Ela é PhD e leciona na Universidade de Genebra e também de Lausanne. Olha só, não é uma teórica de conspiração. Com mais de 20 anos de experiência, ela é uma pesquisadora suíça líder que trabalhou com a OMS, ONU e a União Europeia em vários programas de saúde. Bom, então para você ver que ela tem uma bagatela gigantesca. Bem, então ela fez uma entrevista e trouxe esta informação. Ela afirmou que o CERN está lidando com uma pesquisa radionuclear e que há muitos físicos que estão fazendo experimentos muito estranhos. Ela disse que físicos do CERN disseram para ela que existem seres de portais entrando e saindo. Ela disse, sim, e eles estavam dizendo, quero dizer, eu os conheci em um jantar e havia dois deles, os cientistas que contaram para ela. E ambos disseram que sim. Eles têm, você sabe, prova de segunda mão de que pessoas que, você sabe, estão lidando com o Boston de Higgs. Esse Boston de Higgs, gente, é a chamada partícula de Deus. Esse é um tema muito legal de ser abordado e que eles fizeram a descoberta há muitos anos atrás, justamente nesse acelerador aí, se não estou enganado, e eles estão investigando ainda mais. Só que, o que está mais profundo nisso? Bom, e também o subatômico. Então, eles têm, aparentemente, no fundo do CERN, este portal, esta porta, onde estão lidando com todas as dimensões subatômicas. Então, ou seja, segundo ela, de uma forma simples aqui, eles conseguiram rasgar o véu que separa a dimensão nossa de outras. Eles abriram, tem um véu, eles conseguiram abrir esse véu. Só que, ao abrir esse véu, não saiu coisa boa de lá, né? Eles, os físicos, dizem que há 17 dimensões diferentes da realidade. É o que esses físicos e alguns outros dizem. Há mais dimensões. Nós conhecemos o tempo-espaço, o X, o Y e o Z, tridimensionais, em um gráfico. Mas, então, você tem mais dimensões. E eles estão brincando com isso. Eles estão usando isso. E eles eram um grupo. Eles tinham um ser. Olha só, gente, o que ela está dizendo. E segue, ó. E eles não me contaram mais sobre quem veio, quem não se parece com o humano. E, então, eles tiveram outro. E eles têm prova, porque deixaram um cachecol. Ou seja, o suposto ser deixou algo ali. Ela chama de um cachecol, né? E, agora, quando você olha para o que está acontecendo no CERN, há uma luta de algumas das agências militares de inteligência. Eles dizem que há uma luta no tempo. Eles estão tentando mudar o tempo. Eu estou apenas dizendo isso porque, como cientista, você não pode dizer algo tão importante. Porque, se você pode lidar com as pequenas, as menores energias da Terra, você pode imaginar que pode passar por outros reinos e dimensões. Bom, então, aqui, olha só a pancada que ela está revelando aqui, né? Uma cientista renomada, não é uma teórica de conspiração, dizendo, eles abriram portais, seres estão saindo e entrando desses portais. Seres estranhos, não são coisas boas. E ele também fala, eles deixaram provas, né? Deixaram um suposto cachecol ali, algo assim nesse sentido. Ela também diz, né? Que eles estão tentando mudar o tempo, quem? Inteligência. Agências de inteligência militares, né? Ela, olha, eu estou dizendo isso dessa forma, né? Ou seja, um cientista não falaria algo, algumas coisas nessa, né? E olha só, eles podem passar por outros reinos e dimensões. Você pode acompanhar tudo isso, está no... Até na plataforma Rumble, lá, a entrevista. As alegações delas são bizarras. E não temos provas para aceitá-las ou negá-las. As histórias de portais intermedicionais são discutidas principalmente na ficção. Mas alguns conceitos na ciência tocam em ideias semelhantes. Cientistas discutem buracos de minhoca, estruturas teóricas no espaço, tempo, que poderiam, de acordo com algumas interpretações da relatividade geral e da teoria das cordas, potencialmente conectar pontos distantes no universo ou até mesmo dimensões diferentes através de uma passagem semelhante a um túnel. Bom, talvez existem... Existam, né? Diferentes formas de vida do outro lado, quem sabe? Bom, mas Micho Kaku explica o conceito do multiverso. Existem criaturas invisíveis entre nós. Talvez um portal possa abrir o caminho para ela. Micho Kaku é um dos maiores cientistas que existem, tá? Para quem não conhece, que existe. E ele falando algo nesse sentido. Olha, existe aí, né? Mas nós não podemos aqui provar. Mas é uma possibilidade. E tem uma história que até o Vic Verna, que é o dono do site aqui, ele encontrou no Reddit, aquela plataforma, aquela rede social, de algum tempo atrás, que conecta com esse testemunho da cientista. Uma pessoa foi lá e escreveu nesse Reddit o seguinte, basicamente, o resumo. Olha, eu trabalho no acelerador de partículas, sou um cientista. E os caras estão aqui, estão abrindo portais. Foi lá. E fez todo um testemunho. E aí ele falou assim, olha, chegou um belo dia que eles abriram um portal. Uma criatura enorme e negra, com umas roupas negras assim, né? O que não era possível nem ver o rosto direito da pessoa, assim. Estava com uma roupa cobrindo o rosto, né? Falou que essa criatura era tão grande que ela teve que agachar para poder entrar no portal assim e sair. E que essa criatura teria falado com todos ali, em pensamento, ou seja, telepatia. E teria dito algo assim para eles nesse sentido. Que eles estão mexendo com o que não deviam. E que agora eles sabem que existe esta dimensão. E que para esses seres não é mais seguro. Então que eles destruiriam a humanidade. E que isso não era uma ameaça, mas uma promessa. Olha só o que esse ser supostamente diz. Gente, vamos, que eu sempre faço a analogia, né? Quando nós olhamos para a Bíblia, quando a gente lê Apocalipse, a gente vê cenários bizarros realmente para o fim dos tempos. Com criaturas que vão estar rodando por aí. O que será então que vai acontecer para que essas criaturas apareçam, né? Aí a gente pode aprofundar tantas outras coisas, né? Anjos caídos e etc. Então imagine o cenário nesse contexto. Eu acho que vai ser o próprio ser humano que vai conseguir, em algum momento, se já não fez como está sendo essa notícia, fazer essa... rasgar esse véu, sabe? Rasgar esse véu e essas criaturas bizarras começarão a caminhar entre a humanidade. E aí o equilíbrio será perdido. E por isso que será no tempo do fim. Porque quem vai dar a solução final para todas essas coisas é o Criador. Então eu acredito que isso tudo faz parte desse contexto. Mas eu quero saber a sua opinião. O que você acha disso? Lembrando, não é uma teórica que está falando. É uma cientista. Renomada e respeitada. E ela coloca até a carreira dela em xeque fazendo esse tipo de afirmação. Por quê? Sendo uma cientista renomada, normalmente eles não falam sobre essas coisas, né? Mas fica sempre aquela questão. O que muitos cientistas aí, de várias vertentes, estão no oculto pesquisando e se aprofundando? Isso dá medo. Mas quero saber a sua opinião. Dê um like, se inscreva no canal, ative as notificações. E lembrando, no primeiro link aqui na descrição, eu ensino você como você vai trabalhar direto da sua casa. Através do seu celular ou do seu computador. Como eu fiz viajando 17 países em um ano. Eu continuei trabalhando e ganhando, olha só, em dólar também. Então eu quero te ensinar como você atinge essa liberdade. Clica no primeiro link na descrição. Me chama no WhatsApp que eu vou começar a te ensinar. Tá certo? Grande abraço, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.